Música Mais um ano em que se cumpre a tradição na aldeia de Gralhós. Foi no passado dia 8 de dezembro que a casa de convívio da aldeia de Gralhós recebeu os habitantes e amigos para mais uma celebração da época natalícia. Muita animação, música e doces tornaram a noite fria de dezembro num agradável e reconfortante encontro entre todos. Augusto Dias, um dos principais impulsionadores desta iniciativa, acrescenta um dado curioso a esta festa que dá as boas-vindas à época natalícia no Conselho de Motalagra. Esta festa, lembrei-me, organizá-la já fizemos ano passado e repetimos o mesmo do ano passado. Este ano melhoramos o nosso presépio de Natal, que é um do presépio que marca o nosso aldeia no Conselho de Montalegre. Tem 50 metros de altura, está à vista de toda a gente, tem uma grande estrela que vem do céu, traz o Pai Natal para ficar para sempre recordação dos habitantes da aldeia de Gralhós. Presentes também nesta iniciativa, David Teixeira, Vice-Presidente da Autarquia, e Fernando Rodrigues, ex-autarca. Para o Vice-Presidente, este é um exemplo de comunitarismo e partilha. É uma iniciativa muito interessante na aldeia de Gralhós. Este convívio que abre, no fundo, as festas natalícias do nosso Conselho, tem um enquadramento com todo o sentido de comunitário e de comunitarismo que as nossas aldeias não podem deixar perder. É de louvar esta iniciativa, sobretudo porque traz vida à aldeia. Todo este trabalho de iluminação da escola e da antiga escola, como nós dizíamos há pouco, transformam este espaço também num centro de noite que é preciso para que os nossos barrozões se encontrem, conversem, contem histórias e, sobretudo, vivam melhor. Maria Amélia recorda que o Natal é uma festa da família para a família e faz uma ressalva comparando o Natal da sua infância com o Natal atualmente. O Natal é um dia muito importante para toda a família, juntamos toda a família e um dia muito importante. Mas agora já não é nada como era antigamente. Porquê? O que é que antigamente tinha de diferente? Ah, não havia presentes. Agora todos os meninos e a gente recebe presentes, então ali não havia, porque a gente era mais pobre. Mas feliz era igual? Feliz, era mais feliz antigamente do que agora a gente. A gente era melhor uns para os outros. Mas porquê? Porque não sei, não tinha tantas possibilidades como agora e a gente era, agora a gente tem mais coisas, mas éramos mais felizes quando éramos pequenos. Para mim o Natal é uma festa muito grande, muito bonito. Bem, gosto da família, toda o OP de mim. Alguns habitantes deixaram ainda um caloroso agradecimento ao mentor desta iniciativa. Dimos graças a ele. O Augusto, pronto, António Augusto Dias. Se não fosse eu estava tudo morto, graças a ele. Acordo tudo muito bem com ele. Achei muito bonito, está muito bonito. E então hoje o que é que achou desta festa? Achei bem. É uma maneira das pessoas se juntarem e conviverem um bocadinho e recordarem o Natal. A sua infância é igual? Era igual ao Natal de agora? Era. O meu Natal foi sempre bom, tive sempre muitas prendas. Era o menino Jesus que vinha para a Ximiné, era o meu pai à minha mãe. Para mim é uma festa de família. E dizer um grande Fispo Natal para toda a malta de Galilhós. E especialmente para o teu pai, para a tua mãe, para as tuas irmãs, para ti, para todos, para todos os meus amigos, para os meus filhos que estão lá em França, para todos um Fispo Natal. E com um grande abraço. E para a Catarina, que é especial, que é a minha chefe da companhia para tocar. O que é que gostas mais no Natal? Gosto de receber presentes, não é? Acho que é o mais divertido, desde pequenina. Gostei, acho bem. E isto porque unimos sempre mais a aldeia e assim. A aldeia de Galilhós sempre teve este espírito de comunitarismo. O exemplo das fogueiras, o exemplo das atividades que a todos atraem a este espaço comunitário. Este encontro de gerações, dos mais novos, que trazem um pouco de animação e de música e de vida a esta freguesia. Mas, sobretudo, nesta época de Natal, é importante que todas as aldeias do nosso Conselho estejam mais atentas às dificuldades que os outros sentem, que partilhem um pouco daquilo que todos nós queremos, que é, sobretudo no Natal, ter um pouco mais de carinho, de atenção. E, sobretudo, numa população um pouco envelhecida, que neste Natal este carinho se estenda a todos. Uma noite muito fria, aquecida pelo espírito natalício, Bolo Rei, muito boa disposição. Uma festa que serviu para marcar o início da época natalícia e deixar algumas mensagens muito especiais. Quero agradecer às pessoas de Galilhós que se uniram em grande. Quero desejar um bom Natal à Câmara Municipal de Montalegre, ao seu Presidente Orlando Alves. E quero desejar um bom Natal e um bom ano novo ao seu ex-presidente, Fernando Rodrigues. E quero desejar um bom Natal e um bom ano novo ao Presidente da Junta da Freguesia de Aixã. E quero desejar um bom Natal e um bom ano novo a todos os imigrantes da aldeia de Galilhós e do Conselho de Montalegre. Que seja um ano de alegria, 2014, e um ano de muito trabalho. Agora quero dar beijinhos aos meus filhos que estão na França, aos Jorge, à Manuela, à Graciette, ao Domingos e ao João. E para os meus netos todos. Quero mandar beijinhos para a França, para os meus filhos e para os netos. E quero mandar também para a América, para a minha filha e para as netas. Quero mandar um beijinho para o meu pai e para o meu irmão que estão na França. E também um grande abraço para os meus tios e para os meus primos. E um feliz Natal. Quero mandar para as nossas amigas que se encontram nos Estados Unidos, a Noemi, a Atila e a Maria dos Anjos que se encontram em Paris. Beijinhos para os meus netinhos todos, da Estefani, para a Estefani, para o Nuno, para a minha Treja e para os meninos da minha Treja. E muitos beijinhos para a minha família toda. Feliz Natal para a França, para a Utília, Armando e Almerinda. E toda a família. E para Lisboa, o Toninho e a minha cunhada Almerinda, a Utília e os meus sobrinhos. E para a América, a Emília na América. E a Espanha, Fernandes, António e os meus sobrinhos também. Beijinhos para todos de Feliz Natal e Ano Novo. Queria mandar beijinhos para os meus filhos que estão na França. Oche lá que tenham muita sorte, muita saúde e ganham dinheiro para voltar para o ano. E ao mesmo tempo, queria apresentar o pinheiro da Escola de Grelhós. Viva a Escola de Grelhós, que tem aqui tanta gente alegre. Vieram ver o maior pinheiro do Conselho de Montalegre. Era isso que a gente queria, não é só de Montalegre, mas também da Fraguesia. Avançoado seja o homem que deu à aldeia tantas regalias. Falando no nome dele é o Sr. Augusto Dias. Vamos lhe dar os parabéns por ser um bom cabalheiro. Todo o bom que ele faz para a aldeia já se sabe no mundo inteiro. Deus lhe dê muita saúde e que nunca perca a esperança. Já lhe deram os parabéns na América e na França. Amém. Amém.